Obrigada! É linda! Pra lá, maluia do dia, hein? É linda, deixa de tra-a É linda, deixa de tra-a Olha que beleza! Tem certeza, de segura, de uma censura Tem certeza que é mudinha, mudinha Com essa tenta, de altura, de incidura Mas que Lourinha, na madinha, na macia seria Tem certeza, de segura, de uma censura Tem certeza que é mudinha, mudinha Com essa tenta, de altura, de incidura mas que moriu pra pra ir Abre a roda e deixei apply Quero ver Provimenta que vàngs Quero ver m77 Abre a roda e deixei apply Quero meu nuá Abre a roda e deixei apply Quero ver Vão ving ryok Maah Ela é uma rima, ela não do céu, ela não é meu amor, eu morri, ela é uma rima Ela é uma rima, ela não do céu, ela não do céu, ela não do céu, ela não do céu, ela não He desculpa Ela é uma rima, só pra mim, ela não é meu amor, que ela é rima, se me amarra, no forço Da minha serra, minha serra, minha língua Mas nós vamos, ele não do céu, nossa!!